Assim como vários artistas da nova geração Japinha Conde, caso de João Gomes, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro, ela ganhou notoriedade na pandemia, depois que a canção romance desapegado viralizou nas redes sociais. Atualmente, o It conta com mais 335 milhões de visualizações no YouTube assim como muitos artistas da nova geração, como João Gomes, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro, Japinha Conde alcançou grande notoriedade durante a pandemia, principalmente depois que a música romance desapegado viralizou nas redes sociais. Este It em particular, conquistou uma impressionante marca de mais de 335 milhões de visualizações no YouTube, elevando Japinha Conde a um novo patamar de reconhecimento e sucesso sua conexão.